Música Guerreiros, meus colegas Aos 30 mil inscritos do canal eu havia feito um vídeo especial sobre raios vulcânicos Que é uma coisa que a gente passa despercebido, a gente fala assim muito em vulcões, em erupção de vulcões Mas nem todos tomam conhecimento dos raios, porque durante a erupção dos vulcões são geradas eletricidade estática E ali acontecem descargas elétricas e existem então os raios vulcânicos São raios gerados pela eletricidade ocasionada pelo próprio vulcão, pela própria erupção Eu fiz um especial de 30 mil inscritos, onde eu reuni as melhores filmagens e imagens de raios vulcânicos Agora eu estava aqui dando uma olhadinha aqui nas notícias E olha o que eu vejo em Global News Raios vulcânicos e lightning caught on camera É uma cena que eu gostaria de dividir com vocês Porque é um raio vulcânico sensacional A cena é incrível, ele faz uma árvore, ele forma uma árvore Muito legal, muito bonito E depois eles passam em câmera lenta e tudo Então eu vou passar o vídeo para vocês se deliciarem E depois eu vou introduzir aqui neste vídeo o vídeo que eu fiz dos 30 mil inscritos Para as pessoas que não viram poderem assistir, já que o tema é este Vamos acompanhar aqui Uou, viram? É muito rápido, agora eles vão passar em câmera lenta que vai dar de ver melhor de novo Ó Porra Show de imagens, hein? Será que vai mais uma? Ah, aqui tem outra Uau, essa eu não tinha visto ainda Ah, é uma sessão, hein? Olha Uma bela seleção de raios vulcânicos Olha lá Uhum Olha que legal É uma seleção mesmo, hein? Eu só tinha visto aquele primeiro, não vi esses outros ainda Estamos acompanhando juntos aqui Caramba, olha só o tamanho dessa erupção Impressionante É, aqui no caso eles estão mostrando a erupção, né? Ó Legal Legal Time-lapse A natureza é incrível, hein? Parece uma locomotiva Mas o raio mesmo foi aquele primeiro Vou botar de novo pra gente rever Ó, em câmera lenta Incrível Muito legal Vou passar pra vocês agora A seleção que eu mesmo fiz Os melhores vídeos E imagens De raios vulcânicos Um abraço Então Olha aqui, ó Selecionei As melhores cenas As melhores fotos As melhores filmagens Deste fenômeno pra vocês Vulcânicos Lightning É o nome Ou seja Relâmpagos Em vulcões É que nós temos As melhores cenas Eu selecionei Uma série de vídeos Onde nós vemos Este fenômeno Olha só que interessante Acompanhem comigo Ó Tem algumas fotos Realmente impressionantes Que eu consegui Ó Incrível, né? Não sei Provavelmente Krakatoa Alguns de vocês Talvez já conheçam Este tipo de fenômeno Mas nem todos, né? Não é algo muito comentado Olha só que incrível Sakurajima no Japão Em 2015 O que que acontece? Por que que acontece Este fenômeno Dos raios? É É uma É uma questão De eletricidade estática E É Divisão de De polaridade, né? Positivo e negativo Vai se dividindo E Gera Uma descarga elétrica Muito relacionado Com A eletricidade estática Realmente Gerada pela nuvem De poeira, né? Então Não são raios Que vêm do céu São raios Gerados Pela própria fumaça Pela própria Erupção Mesmo É o vulcão Que gera o raio E não As nuvens no céu É um fenômeno Realmente incrível E muito bonito Muito assustador E muito bonito Olha lá Os relâmpagos E os raios Essa aqui É uma cena legal Esse vulcão Soltou uma nuvem Gigantesca Se tornou Basicamente Uma Acúmulos Pirocúmulos Que é o nome É uma espécie De cúmulos Cúmulos Nimbos Gerada Por vulcão Olha a quantidade De raios Impressionante Mesmo Olha o tamanho Da nuvem, né? E é legal Que os raios Diferente dos raios De tempestade, né? Os raios Do vulcão Na maioria das vezes São vermelhos Isso que é legal Azulados também Mas na maioria dos casos Eles são vermelhos Essa cena é muito legal Olha só Impressionante E agora Segue pra vocês Uma sessão de fotos As melhores fotos Desse fenômeno Olha que incrível Uhum Acho que é um dos fenômenos Mais incríveis Da natureza, né? A erupção De vulcões É realmente Poderoso E quando geram-se Os raios Principalmente Essas fotos São ótimas Olha o No caso O raio azul Vermelho Vermelho Impressionante Olha A bela sessão De fotos Olha Essa Que incrível É a última Olha só Meu Deus Ah não Agora tem mais Essa sessão Aí São duas Sessões De fotos Bem legal E foi difícil Eu Vasculhei a internet Pra encontrar As melhores cenas Tá reunido Nesse vídeo Você não vai encontrar Nada melhor Realmente Eu reuni os melhores Vídeos E as melhores Imagens Desse fenômeno Pra vocês Especial De 30 mil inscritos Muito legal Um raio verde Ali Diferente Nossa Nossa senhora A força da natureza É um negócio Impressionante De 50 mil inscritos No final eu vou mostrar um negócio bem curioso também aqui, de repente eu faço um vídeo só sobre esse assunto, é um detalhe que eu percebi no último vídeo que eu vou mostrar para vocês, um detalhe curioso, nossa senhora, esses raios violeta também são legais, vermelho violeta, azul, impressionante, agora observem, esse é o Calapana área, julho de 2008, observem nós temos aí o vulcão em erupção soltando seus raios, olha só o zoom que essa câmera dá, coisa impressionante, está longe a câmera, mas eles conseguem dar um zoom, a câmera está bem longe, mas é uma câmera de alta qualidade, então olha só como eles aproximam o zoom e fica nítido né, impressionante, a pluma, olha só, realmente é um sinal legal por causa da qualidade né, da imagem, vocês podem estar aí apreciando essa erupção em alta qualidade, incrível Olha as pedras sendo jogadas, os pedregulhos enorme lava né, não é nem pedra, é lava mesmo, olha só, ali ó, e ali no canto, olhem ali o vórtex, formou-se ali umas trombas d'água, ali no canto esquerdo né, que era isso que eu queria comentar com vocês, essas trombas d'água que se formaram ali em virtude do vulcão, tá entendendo, não é um evento, olha lá, tromba d'água, duas, não é um evento isolado do vulcão, é um evento que ocorreu em função da erupção, ou seja, a erupção forneceu condições atmosféricas ali para a formação das trombas d'água, eu nunca imaginei que isso fosse possível aos relâmpagos, é um dado interessante que eu vou dar uma pesquisada na capacidade que os vulcões tem de gerar trombas d'água, muito interessante Agora em câmera lenta, slow motion, os raios em câmera lenta ó, violeta, violeta Olha aí, é só essa Impressionante Bom, aí o vídeo encerra aqui E eu vou me despedindo de vocês Deixa eu te mostrar uma cena bonita para deixar aqui enquanto É... bem legal, né? Vou estar lá numa cena daquelas bonitas Uau Aqui ó, que maravilha, podemos encerrar o vídeo com esta cena bem... Incrível, poderosa, que dá medo, mas que também causa fascínio Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Eu vou te mostrar também E agora, pedi-l tirar te deira Vamos nós E agora, eu ire희 Então, eu perquè o que eu gale Eu quero te mostrar E agora eu irei episódio